Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias é o calorão e a secura. No último sábado, os termômetros marcaram 37 graus e a umidade relativa do ar chegou a 15%. Ainda assim, muita gente decidiu dar uma volta na Feira da Lua. Quase um teste de resistência para o corpo em dias assim. Para não desidratar, Dona Malta apostou no abacaxi. Para apelar para abacaxi, suco, água, o tempo todo. Marcos, que é feirante, só trabalha com a garrafa de água de 5 litros do lado. O calor não tem como, tem que estar hidratando toda hora. A gente sempre traz água na feira, quando acaba a gente compra também, mas toda hora tem que estar tomando água. Entre uma venda e outra, Suzy dá um gole na água de coco. Mas confessa, não é do tipo que lembra de beber água toda hora. Mesmo nesse calor, a questão da hidratação ainda é uma coisa que para mim é complicada. Mas se o calor incomoda muita gente, quem vem bater perna na feira, quem trabalha embaixo de uma tenda quente, onde a sensação térmica pode chegar fácil aí aos 40 graus, para quem vende suco, laranjinha, água de coco, o sol quente é sinônimo de dinheiro no bolso. Apesar do calor ser grande, mas para as vendas é melhor. Vendendo bem, porque o calor está demais, então não tem jeito, a pessoa procura muito. E sabe aquela sensação de cansaço, corpo mole por causa do calor? Pode ser falta de líquido. E as opções para se refrescar e se hidratar são muitas, mas nem todas são saudáveis. Chás, água de coco pode entrar na conta, chás gelados, mas bebidas açucaradas, suco de caixinha, refrigerante, não. Isso pode piorar o seu estado de hidratação, na verdade, pelo excesso de açúcar. Mas não há nada melhor mesmo que a boa e velha água, que não deve, em hipótese nenhuma, ser esquecida. Existe uma recomendação genérica de 2 litros de água, mas, mais especificamente, de 35 a 40 ml por quilo de peso. Ou seja, uma pessoa maior, mais pesada, deveria beber um pouquinho mais de água. Então, vamos lá.